Hora do recado do telespectador, abraçando o meu amigo Pastor Ricardo, tá lá no Turmalina, a casa da mamãe dele. Olá, Monir, lê o nome da mamãe dele aí pra mim? Não dá pra você achar, não. O celular tá desligado, hein? Aí, um abraço pra sua mamãe e pro seu cunhado aí, Ricardo. Esse é meu amigo, ela tá lá no Turmalina 99111443. Nossa, Deus. Aí. Boa tarde, Nico. Paulinha de Teuflotone. Vamos almoçar. Seu programa é nó, tá? A turma daqui da TV Leste, o telespectador já me conhece. Sabe por que eu não vou aceitar essa feijoada? Por causa do vinagrete. Não uso vinagrete em feijoada. Quem inventou isso aqui na nossa região, hein? Ô, Paulinha, não quero essa feijoada com negócio de vinagrete, não. Próxima! Oi, meu amigo, tudo bem? Aê, ele aí. Lembrou dele? Nosso amigo americano, American Friend. Gostaria de parabenizar mais uma vez você, pelo apresentador maravilhoso que é e toda a equipe do OBG. Hoje os parabéns é especialmente para o meu amor, Andrew, que a gente chama de Andy. Pois completa mais um aninho de vida. E eu sei que os parabéns ficariam melhor vindo de você, que o conquistou com sua alegria. Happy birthday, my love. I love you so much. Ah, ela escreveu em inglês, Labonier. Sabe ler, Jarão, essa frase? Fala pra mim, Jarão, bem rápido essa frase. Você não estuda outra sétima série, não? Inglês? Happy birthday, my love. I love you so much. Vamos traduzir então, Jarão? Feliz dia do nascimento, feliz aniversário, meu amor. Eu amo você muito. Ah, aprendi inglês. I speak English very well. Parabéns pro Andy, um beijo no coração dele. Tá lá em Penardio. Ele acha bonito eu falar Penardio, Penardio. Lá em Pensilvânia. Um beijo pra ele e pra Vanessa. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Cristina do Altinópolis. Meu grande amigo Gabriel Duarte, seu filhote. Viu o Brasil? Abraço pra vocês. O Gabriel Duarte, meu amigo locutor. Parece eu ali na reportagem, né? Sobre o rádio. Olha ele lá. Tá comendo um trem gostoso ali, rapaz. Tem um negócio, parece uma coxa de frango. Oi, Nico. Boa tarde. Meu nome é Marina. Sou mãe do Breno. Cabo do Tiro de Guerra 04007GV. Manda um oi pra ele aí. Ele está te assistindo. Acabou de participar do desfile de 7 de setembro. Foi maravilhoso. Tá aí o Cabo Breno do 04007GV. Um beijo no coração todos aí, viu? Do comando. Alô, comando! É o Subbras que tá lá no comando, né, Felipe? Subbras. Como é que é o nome dos demais que vieram lá, Felipe? De fora? É Golfeto, né? O Sargento. Sargento Golfeto. Sargento Júnior. Não, Sargento Douglas é meu amigão. Já tava aí. Sargento Douglas. Fenômeno! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Marlúcia de Patinga. Este é o desfile cívico no Parque Ipanema. Abraço a toda a equipe. Você se nota mil. A Pouca Gisele contava pra gente, né? Desse desfile lá no Parque Ipanema. Boa tarde! Nosso Deus! O que que é isso, rapaz? Se uma pessoa só comeu o estante de carne, Jairão? Uma pessoa só colocou o estante de carne no prato? Nosso Deus! Rapaz, se não almoça nunca lá em casa, misericórdia. Olha lá, Moninho. Ele pegou toda a carne da semana lá. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bifes de... Deixa eu ver lá. Boa tarde, Nico. Sou o Rogério Silva. Logo você, Rogério. Hoje, nesse feriadão, dia de sete de setembro, eu só quero descansar, almoçar, percebe-se. E ver o melhor programa das Minas Gerais. Qual, qual, qual? O balanço geral com o melhor... Lê pra mim aquele ali, olha, Moninho. O balanço geral com... Os meninos estão falando lá. O Hélito, né? Ele que ele pôs esse tantão de comida. Aí, quando ele tava indo pra mesa, alguém gritou. E a digestão? Aí ele voltou. Pôs um pouquinho de cenoura. Um pouquinho de couve. Pô. Ajudar na digestão dele, coitado. E um pouquinho de água, né? Pra falar que não bebe refrigerante. Sou light. Pra não... Pra não engordar. Nico Médio Feliz, sou o apresentador mais carismático da televisão. Esse sim é Nota 1000. Rogério, lá do São Raimundo. E viva a resenha, Rogério. Tamo junto, garoto.